Que capricho! Seu armário, seu closet vai ficar lindo na intercasa, viu? Você tem muitas opções de portas, pode ser a de correr com vidro ou espelho nas cores marfim, tabaco, branco, você que escolhe exatamente como é que você quer o seu closet do seu armário aqui na intercasa que é uma fabricante. Um armário como esse aqui, olha o tamanho desse canto, gente! Super capricho em todos os detalhes, 390m² com um componente por metro onde tá a intercasa? No Lar Center, terceiro piso, em frente ao McDonald's. O telefone é 6222-2962, tá aí no seu vídeo intercasa.